Música Eu acho que ela não sabe como estou sofrendo Pois se soubesse já tinha volta para mim Meu Deus ou não suporto mais tranquila no meu peito Que é, que é, que é uma série de freio? Que é a coração! Bate o desespero e ponta a sua chora E pra não cometer loucura, não fazer besteira Saiu sem destino e teve a noite inteira Eu amanheço a minha cabeça de um bar E eu disse por quanto tempo vou ter que viver sofrendo Será que ela não percebe que eu estou morrendo Eu estou tão apaixonado, coitado do meu coração Parece que me virou escargo essa solidão Eu estou tão apaixonado, coitado do meu coração Parece que me virou escargo essa solidão É a mercadoria! 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 É a mercadoria!